E logo mais às 9 horas, aqui no plenário das deliberações da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, vai ser realizada a audiência pública para tratar sobre assuntos em relação à reconstrução da BR-319. A audiência proposta pelo presidente do Bordelé Legislativo Estadual, Mourão de Carvalho, que está ao meu lado e que irá nos falar exatamente como irá acontecer toda essa audiência de hoje. Muito bom dia. Bom dia. Hoje quero cumprimentar todos os nossos telespectadores. Dizer a alegria de poder estar debatendo temas importantes como esse, nesta audiência pública provocada por nós aqui, a Assembleia Legislativa e também o deputado Francisco Salles do Amazônia, que é um dos interessados por essa BR-319, uma BR importante para a Rondônia, para o Brasil, para o mundo, e para o Amazônia. É uma BR que começou na década de 70 e que ficou por grande tempo um tráfico muito bom para a nossa região. E depois os interesses de grandes grupos fez que a BR fosse se isolando. E hoje a intenção nossa é trabalhar para o recomeço, para que a audiência seja provocada, as nossas autoridades, nossos deputados federais, deputados senadores, a bancada de Rondônia e do Amazônia, venha ingressar novamente nessa reconstrução da BR-319. E há um tempo já tentando reconstruir, quais são os entraves encontrados e que podem ser debatidos hoje? Na verdade, parte do recurso que eu acompanho, a matéria e o senador Assir, ele já liberou no ano passado, parte dos trechos para ser recuperado, mas ainda não é suficiente. São 500 quilômetros de estrada que precisa ser recuperado. Então, precisa um montante maior de recursos e a união maior, tanto da bancada estadual, dos deputados estaduais do Amazônia, como daqui de Rondônia, e a bancada federal. Se junte nesse momento para que seja recuperado a BR-319 e principalmente com apoio, é importante o apoio, a gente, dizer, do Exército. A gente viu o interesse do Exército e o trabalho que ele tem feito na BR-319. Então, é preciso ter um montante mais de recursos e para que a gente some nesse momento para a recuperação desta BR, que é de grande importância, não só para a Rondônia, mas para todo o Brasil. Era justamente isso que eu ia perguntar, né, sobre a importância dessa BR para o estado de Rondônia e seu desenvolvimento. Com certeza. Rondônia vai ganhar muito com isso. Além de ser zona franca, o Amazônia, Manaus, para nós, facilita a concorrência para a Rondônia, a concorrência para o próprio Amazônia, é de grande importância. Agora, os entraves que tem, esses nós temos que trabalhar para superar. E pelo que eu acompanhei, vendo a matéria, as pessoas que moram ali há 30, 40 anos, que estão na beira da BR-319, a gente viu interesse de grupos que não tinham interesse que essa BR funcionasse. Portanto, isso acabou impedindo mesmo, acabou que a BR, ela deixou de funcionar por os interesses de grupos. Agora, nós temos que se juntar, se fortalecer politicamente com a bancada estadual, como eu já disse no início, a bancada federal, para que a gente volte a reconstruir essa BR, que é de grande importância para a Rondônia, para Manaus, para o Amazônia e para o Brasil. Isso vai fazer que, principalmente essa região, que tem crescido bastante, vai crescer muito mais. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado pelas informações.